Então bora? Você vai na minha. Tá bom. Fica aí, não se mexe. Tchau. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Estou aqui com o Marco. Oi, gente. Que oi, gente mais tímido. Oi, gente. Bom, estamos aqui hoje para passar o nosso treino de... Alongamento para corridas. Alongamento para corridas. Já falamos aqui no canal um pouquinho sobre corrida, né? Pra quem quer começar a correr. E pra que você não faça nada errado, você tem que seguir as nossas dicas de hoje. As dicas do mar, né? Porque eu só voo. As minhas dicas e a execução da noite. A minha execução. Então, se você quer começar a correr, fica de olho no treino de hoje que é de alongamento. O próximo treino que a gente vai fazer? Treino de musculação voltado para corredores. Legal. Então é isso, gente. Vamos começar, então? Vamos lá? Vambora. No primeiro exercício, uma perna vai ficar estendida. A outra perna você vai puxar até a altura do glúteo e vai ter a posição por 20 segundos. Do segundo exercício, uma perna fica estendida. A outra perna você deixa estendida numa plataforma mais alta. Aí você vai alcançar com as suas duas mãos, o pé da frente e vai voltar. 20 segundos também. Tchau. 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 Se ! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No terceiro exercício você vai deixar um joelho flexionado e a outra perna você vai estendê-la para ret''s. Você vai descendo o joelho que está flexionado Até alongar a parte próxima da perilha Durante 25 minutos também No quarto exercício, você vai manter o calcanhar no chão E vai apoiar a ponta das pés numa parede Aí a outra perna, você deixando a suspensa Para relaxar o nosso Durante 20 segundos, cada perna tem Agora você vai sentar no chão Vai manter uma perna estendida E vai cruzar a sua outra perna Com o joelho flexionado A perna que você flexionou A mão do mesmo lado Você vai segurar o joelho E puxar para o lado de fora 20 segundos em cada perna O próximo exercício, você vai sentar Encostar as solas no pé E com os seus cotovelos, você vai pressionar os seus joelhos para baixo Tentando encostar a perna no chão 20 segundos também Agora para a tua torácica Bem no meio das costas Você vai ficar de joelhos Vai sentar na ponta dos pés E vai estender os seus braços mais para frente Que você conseguir com as mãos no solo 20 segundos também Agora a gente vai começar a alongar a parte da coluna Primeiro é para a coluna lombar A parte bem de baixo da coluna Você vai deitar no solo Vai trazer os seus joelhos na altura dos seus peios E com os dois braços Você vai pressionar os seus joelhos contra o corpo Durante 20 segundos No último exercício, a gente vai alongar a coluna cervical Que é a parte do pescoço São três exercícios para essa região O primeiro, você vai entrelaçar os dedos da presa e da cabeça E posicionar a cabeça um pouquinho para baixo No segundo exercício, você vai puxar o seu pescoço para o lado direito E manter a posição durante 20 segundos Do lado esquerdo também No último exercício, junta as palmas nas mãos Posiciona o meu peixe e alonga para cima 20 segundos também Do lado esquerdo também Do lado esquerdo também Então é isso galera, esse foi nosso treino de alongamento, né Marcos? Super fácil Muito fácil, um treino bem legal, assim, você perde um tempinho Perde não, você investe um tempinho a mais antes de começar a treinar, né? Mas os resultados vão ser muito melhores, você não vai ter problemas e dores, né? Só vai ter benefícios Exatamente, alguma consideração sobre as dicas de alongamento, execução, alguma coisa? Não precisa se esforçar ao máximo Vocês viram que a Lu fez bem tranquilo Não é um alongamento para melhorar muito a flexibilidade Não é um sofrimento, né Marcos? Muito boas por sinal Muito boas por sinal Muito boas por sinal Então logo vão ter receitinhas fitness aqui também Se vocês tiverem interesse nessas marmitinhas Que é uma mão na roda, né Marcos? É só botar no micro-ondas Micro-ondas, tá pronto Tá pronto É só entrar em contato com ele que ele entrega aqui em São Paulo Nas redes sociais aqui Aqui, né? Tá vendo? A gente já pegou em algum lugar pra fazer Não, nada aqui apareceu Então é isso gente, qualquer dúvida sobre os tempos, marmitinhas Próximos vídeos deixe aqui Compartilhe o vídeo Por favor, gente Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais E por isso galera Beijo e até a próxima Tchau, tchau